Olá, boa tarde. Segue o nosso lançamento aqui que é uma antena colinear, tá? Só que é uma antena colinear dual band para radioamador, né, PY ou outros operadores, né, profissionais aí. O que seria aqui, ó? É um conjunto, né, ó, de dois elementos, ó. Esse é o primeiro elemento, né, uma antena dual band dipolo casada com outra antena dipolo, tá, dual band. E ela sai aqui no conector aqui, ó, UHF fêmea, tá? Depois vai um cabo para conectar no rádio aqui. Ela suporta até 400 watts, tá bom, gente, ó? Opera aqui de 143 até 150 e de 420 até 455 aqui, tá? E com ganho de próximo de 8 dBi em VHF e 15 dBi em UHF, tá bom, gente? O que acompanha esse kit da antena colinear aqui, ó? A base metálica de alumínio, né, duas abraçadeiras para um mastro aqui de 3 quartos. Esse mastro não acompanha o produto, tá? Isso aí você vai ter que comprar porque é muito grande e o correio não entrega. Então vai esse kit aqui, tá? Uma haste de aço aqui nox, não sei se você vai perceber, né? E outra com outro conjunto aqui, ó. É outra antena de aço de inox, outra base aqui, outra base de alumínio e mais dois suportes. Então você vai abraçar isso aqui, onde essa antena aqui vai ter que ficar abaixo dessa daqui, ó, dessa haste aqui, tá? Para dar o efeito aqui. E vai um conjunto de cabos aqui interligando as duas, né, e saindo aqui um conector UHF aqui, tá? Para você ligar no seu radinho aqui. É um produto de alta qualidade, está testado, somos uma empresa de engenharia com mais de 6 anos. E estamos lançando aqui, ó, a primeira colinear Dual Band aqui. Tá bom, gente? Um abraço aí, muito obrigado por assistir nosso vídeo, ó. Gostou aqui, ó, inscreva-se aqui no nosso canal aqui embaixo aqui, tá? Participe aqui, sempre vai receber atualizações dos nossos vídeos. E alguma dúvida, algum comentário aqui, ó, pode deixar a pergunta aqui, ó. Respondemos assim do que possível, né, se a gente souber a resposta também, né? E é isso aí, ó. Vou dar um giro na antena aqui para a gente ver, ó. Produto de alta qualidade, tá? Ótimo acabamento, ó. Bom, e é isso aí, gente. Muito obrigado e um abraço aí, tá? E no campo aqui embaixo da descrição tem o link para comprar, se desejar, tá? Esse lançamento novo aí, nosso aí. Bom, empresa de engenharia com mais de 6 anos de mercado aí. Um abraço a todos aí, muito obrigado por perder um pouco do seu tempo assistindo nossos vídeos aí. Boa sorte e vamos à luta aí. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.